O que eu faço todo dia tem pensado, é calculado bem direito na medida Capricho muito quando puxo a sua sabona, em qualquer zona, enquanto tiver vida Cantando um pouco, paião, choque doada, essa puxada que eu faço aqui no baixo Quem me escuta se alegra não tem jeito, me grita satisfeito Ô véi macho, ô véi macho, ô véi macho, cabra danado nunca passa embaixo Ô véi macho, ô véi macho, cabra danado nunca foi pra baixo Ô véi macho, ô véi macho Este é o Biascês Martins, o rei da vaquejada O meu gibão, meu cavalo na puxada, a resmontada vai ligeiro com o burral Sou sertanejo, já gostei de acabar samba, sempre fui bamba no manejo do punhal Não tenho medo de carida nem de nada, e a moçada no lugar onde eu me acho Atentamente vai ouvindo e vai vibrando, comigo vai cantando Ô véi macho, ô véi macho, ô véi macho, cabra danado nunca passa embaixo Ô véi macho, ô véi macho, cabra danado nunca foi pra baixo Ô véi macho, ô véi macho Cabra danado nunca foi pra baixo Ô véi macho, ô véi macho